E quais seriam os sinais clínicos da OTIT? Porque muita gente vê esses sinais que eu falei pra você, de cabeça lateralizada, coçando muito, o cão até andando em círculos. E recentemente eu até ouvi um relato em um grupo de um cãozinho que estava com todos esses sinais em casa e descobriu, se não, que ele estava com alguma taxa muito alterada. Não vou lembrar agora, não vou falar pra não errar. Ele estava com uma taxa muito alterada mesmo, que estava tendo essas crises que o menino filmou e você olhando e dizia, ah, é OTIT. E aí não era nada a ver com a OTIT, era uma taxa que estava muito alterada. Então foi um paciente de sinais. O tutor, claro que ele não vai medicar o cãozinho, nada disso, vai procurar o veterinário, mas pra ele ligar o alerta. Tá. Primeiro, só pra fazer uma correlação, ficar mais fácil o entendimento. A etiologia da OTIT em cães, ela é bem diferente daquelas relacionadas aos seres humanos e aos gatos, né? Se tratando aí uma espécie animal também, os gatos costumam ser bem diferentes dos cães. Por quê? Como eu falei, na maioria das vezes, as OTITs em cães se tratam de OTITs externas. Aquelas que estão do tímpano pra fora. Já nos seres humanos e nos felinos, essa OTIT inicia dentro, do tímpano pra dentro. E sejam as OTITs médias e internas. Essa é a teologia por quê? Porque nos cães, essa OTIT até pode progredir pra uma OTIT média interna, quando a OTIT externa agrava e aí há o acometimento da membrana tipânica, essa membrana tipânica perfura através de uma inflamação crônica ou um quadro agudo muito grave e aí adentram secreções, micro-organismos, bactéria, fungos, dentro das estruturas mais internas e começam a acometer estruturas muito importantes, inclusive responsáveis pela parte nervosa, nervos, estruturas também que são responsáveis pelo equilíbrio do indivíduo. Por isso que você citou aí, Bela, um sintoma muito importante, que é o reditilde, a lateralização da cabeça. Isso é muito comumente observado em cães quando tem uma OTIT crônica mais, aquela OTIT externa muito persistente que cronifica e evolui para uma OTIT média interna. Então, esses casos são mais graves. A abordagem, inclusive, na grande maioria das vezes, necessita de exames mais específicos, exames de imagem, radiografias, tomografias, para avaliar essas estruturas mais internas e se dar a abordagem adequada. Outros sinais clínicos, mais na fase inicial, quando se trata realmente de OTIT externa em cães, são o odor um pouco mais alterado, presença de secreção, seja ela ser luminosa, urulenta, existem vários tipos de otorréia. E o maneio cefálico, balançar a cabecinha. Quem nunca viu um cãozinho balançando e coçando a orelhinha? Então, esses são sinais de que existe ali um processo de inflamação das orelhas. O que é realmente? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.